O que eu queria chamar a atenção pra vocês, a gente tá aqui na sala principal. Você tem certeza que aqui seria a sala principal? Não seria lá? Aqui era um quarto. Ela chama isso de quarto. Ela inclusive fala, a casa tem três quartos em cima. E ela ainda fala, a proprietária fala, e tem um quarto embaixo. Que é o porão. É, que é o porão, assim. Não é um coisa mais... Um quarto um pouco insalubre, mas é um quarto. Tá certo. Porque na minha cabeça, talvez aqui fosse duas salas, não sei. Pois é, ela tem esse jeito de sala meio comércio, meio consultório, né? Que essas casas dessa época tinham. Que é uma entrada independente pelo Alpendre. Podia ser. Um ateliê de costura, sei lá. Ou um advogado, um médico. Exatamente. Que é comum. Em Brasília de Minas tem muitas casas que tem essa configuração. Onde você pode entrar. Você recebe a pessoa aqui e ela não entra nas dependências da casa pra resolver qualquer coisa com o escritório ali de uma pessoa que trabalha com ela. Isso é interessante observar, né, gente? Porque a configuração das casas era diferente, né? E aqui eu tô achando muito legal. A gente tem um pé direito muito alto, eu não sei qual que é. As portas são estreitas, mas todas de duas bandeiras. Todas. Que é um charme. Todas de duas bandeiras. Só a do banheiro, que é de uma folha só. E aqui um corredor que... Hoje tá um dia super quente e tem uma circulação também, apesar da janela ali estar fechada, tem uma circulação super gostosa, porque o corredor vai até o fundo. Vocês vão ver, depois ele vai filmar. Então, assim, a casa é super gostosa. Não é de quartos micro, porque eu já visitei algumas casas que são antigas, mas os quartos são muito pequenos. Então, ela é generosa. Ela tem um quarto que é um pouquinho menor, mas eu acho que na época também não tinha camas tão grandes, né? Não, não. As camas de solteiro eram pequenininhas. 80, 88 no máximo. Então, aqui parece que era um quarto que tinha duas camas de solteiro. Então, é um quarto que hoje tem uma cama de casal e um guarda-roupinha. Ele é todo pequenininho, mas ele resolve para um hóspede e tudo mais, ele resolve.